Me conta como é que foi essa experiência em Portugal de participar do BBB, cara. Ah, cara, tem a faixa ali do Big Brother. Eu não li a faixa do Big Brother. Foi esse meu convite e eu falei, quais são as condições? Cheguei dia 28 de dezembro. Caraca! 28 de dezembro? No ano retrasado, né? Porque, afinal, foi o fim de 7 de fevereiro. Passei o novo trancado, sozinho, confinado. Tá doido, cara. Aí que foi indo. E meu objetivo era... Foi o quê? 2021 ou 2020? 2020 pra 2021, né? Não. 21 pra 22. É, isso, isso. 21 pra 22. É. Foi ótimo pra mim. Foi uma aprendizagem extraordinária aprender a perceber a maldade das pessoas. A vida dentro da casa, você vê... E é isso tudo mesmo? É, é. É intenso. Aí você toma impacto. Só que você tá ali, você tem que suportar. Você tem que suportar aquela pessoa mesmo, né? E outra, eu... Não vou dizer que não bebo, né? Assim, parar de beber. Tomar meu vinho. Venho aprendendo a isso. Parar de... De exagerar nas coisas. De saber fazer com a família. Então, eu fiquei dois meses ali, sem beber, só servindo. E meu objetivo era sempre ir pra final, né? E... O prêmio era quanto, Jardão? Era 10 mil euros, eu acho. Só 10 mil euros. Só 10 mil? É, porque era tudo famoso, cara. Entendeu? Eles pagavam já, eu caixei pra rentada. Ah, entendi, entendi. E você, mano. Então, eu cheguei até a final. Não vou dizer que não foi ruim pra mim. Foi muito bom. Que eu aprendesse a me calar. Aprendesse a parar de xingar. Olhar pras câmaras. Mas eu xingava mesmo. Tem hora que o cara... Tem hora que ele não aguentava. Tem hora que o cara esquece que tem câmera? Tem. Tem as fotos minhas com a bunda lá de fora. Legal. Mas não é só que tem um bunda, não. Vocês também tem, rapaz. Só que... É. E houve a sondagem pra Fazenda. Eu não fui. Nós fizemos um reality LGBTQI+, no Rio de Janeiro, em Angra. Fiquei dois meses agora no Rio. Ano passado. E... Houve a sondagem da Fazenda. Esse reality foi pra... Pra que... Foi em Angra do amigo meu do Ferrari TV. Certo. Cruzeiro colorido, se chama. Tava o David Brasil. Tava o Jesus Luz. Eu, a Bombom. É. David Brasil. Jesus, a Bombom. Eu e Nicole Bals. Nicole Bals. Bacana. Trabalhando. Então... Tava com esse meu amigo Ferrari. Que mora na Itália. Fiquei na Itália três meses. Fui pra Portugal. Portugal. Vimos pro Real. Fui pro Rio. Vim pra Fortaleza. Então... Fico nessa... Nesse trabalho. Trabalhando. Trabalho é trabalho. Graças a Deus. Então... As coisas não correram muito bem, mas... Foi de uma grande repercussão. Cruzeiro colorido. E o... Interessante é que... Assim, né? A gente que vê o Big Brother, né? De fora, assim e tal. A gente fica vendo, né? O que a galera tá falando do outro lá dentro e tal. Mas isso chega... Trairagem. Atrairagem. Tem trairagem, não. Mas isso chegava... Por exemplo... No futebol também não tem, não. Acho que não tem nenhuma trairagem. Tudo normal. Mas tinha como descobrir lá dentro? Você tinha? Eu não perguntava, não. Chegava pra você. Eu falava... Olha, esse eu não gosto, esse eu não gosto. Falava mesmo. Eu acho falso. Esse cara falou errado. Eu acho... Olha, desconfia desse aqui. Então... E fiquei até a final. Eu acho que só não ganhei o prêmio. Porque eu falei... Falei demais disso e me fez crescer mais ainda. A escalar mais. Eu vi que eu falo muito aqui nas entrevistas. Desabafo. E... Falei que não. Meu objetivo é ir pra final. Não quero ganhar o prêmio. Mas o pessoal já foca pra outro. Entendeu? Entendi. Fiquei pensando que o prêmio era alto. Mas foi muito válido. Eu saí mais conhecido do que eu era quando jogava em Portugal. As senhoras na rua não conseguiam sair na rua. Portugal tá mais difícil do que quando eu jogava. Sério? Muito gratificante. A senhora de idade... Parabéns pela sua prestação, Mário. E foi obrigado. Todo mundo me para. Mais quando eu jogava. Então... Voltei aquela... Parecia que tava jogando de novo, sabe? Mas pelo... Você era o único ex-jogador da casa. Sim. Tinha um presidente do esporte. Também? E o resto era o quê? Influenciador? Ator? Atores, atores. Forte. Foi legal. Foi o Big Brother da maior audiência da história de Portugal. Que legal. Portugal tem 10, 12 milhões. 2 milhões de pessoas assistindo. Que legal, cara. Faz pequeno, né? Mas foi muito forte. Foi muito bom. Foi legal. Gostei. Gostei. Me chamaram pra entrar no outro em seguida, só que não dava, né? Vou destacar uma coisa boa que eu fiz aqui. Não é? Logo eu faço alguma coisa errada, os caras já falam, mas... Foi válido. Foi bom. Aprendi. A experiência que eu queria... Queria tirar isso a limpa. Como é que seria? Como é que seria? E aguentei até a final. Foi bom. Pra mim, eu fui o vencedor ali. Porra. Todos os cinco. E foram a final. E quem ganhou, por acaso, foi o... O Francisco Cacha. Do Damas, que é o cantor. E hoje é muito meu amigo. Ele foi pra final com o Jorge. E eu disse que ele ia ganhar. O Jorge era... Tava disparado na... Nas pesquisas lá, né? Na cima do... Na final mesmo, na hora... O cara que eu disse que ia ganhar, ganhou. Então, até hoje a gente se fala. A gente tem um jantar todo... Jantar dos finalistas, que a gente chama. Os cinco. Que bacana. Três anos com a Cristina, que é uma das sócias lá, uma das apresentadoras da TVI. Então, Portugal é um país que ele mexe comigo. Tenho dois filhos portugueses. A Victoria e o meu filho Jardel, que nasceram no mesmo dia que eu. Eu sou um país que sou adorado. Que sou cidadão português. Tenho um bisavô português. Dois filhos portugueses. A história em Portugal. Então, querido que, quem sabe, um dia possa vir a viver lá. Está nos teus planos. Está, está. Um país mais tranquilo. Estamos pesando o nosso, que é o melhor país do mundo. É, o problema grande é... O nosso problema é que nós sabemos. Nós temos tudo. É. Só que eles querem tudo para eles. Em vez de dividir um pouquinho... A violência, né? Muita violência, muita... Que em Portugal... Muitas facilidades que lá não tem. Lá não tem, é verdade. É verdade. Ô, Jardel, que papo massa, cara. Que papo legal. Vocês não querem comer lá a carne com ouro que o menino me falou? Vocês querem comer a carne com ouro. Ó, eu vou pegar as coisas, hein? Eu posso levar vocês, se vocês pagarem. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no Cash FC e nos siga nas redes sociais. Tamo junto, meu povo.